Eu descobri que tem gente que usa o Tinder pra fazer contatos profissionais. Fala, galera! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Letícia Magá, eu sou publicitária, e nesse canal a gente fala sobre futuro do trabalho e carreira. Eu já falei aqui no canal sobre como você pode ter um plano B profissional. Se você não assistiu, eu vou deixar um card aqui em cima pra você conferir. E nesse vídeo eu comentei sobre networking. Muita gente já me perguntou algumas dicas pra acelerar esse processo. Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar os segredos que me fizeram construir uma rede profissional incrível, cheia de gente super talentosa. Então já chega nesse vídeo deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal, que a gente vai começar já fazendo networking aqui de largada. A coisa mais importante pra fazer networking é saber o que é networking. Networking é construir uma rede de contatos profissionais poderosa que você pode acessar a qualquer momento. Pra pedir uma dica, pra fazer uma parceria, e até pra pedir uma indicação pra alguma vaga. Então, networking não é sair mandando convite pra todo mundo no LinkedIn, como eu vejo que muita gente faz. Networking é relacionamento. E se você tem dificuldade ou quer se aprimorar, segura aí algumas dicas que eu vou te dar. Networking é sobre o outro e não sobre você. Então, toda vez que eu quero fazer um contato, eu tento descobrir quais são os interesses daquela pessoa. E eu procuro saber mais o que ela tem a dizer. Eu quero fazer aquele contato porque eu admiro aquele profissional. Então, não é a hora de eu vender o meu peixe. É a hora de eu escutar, entender o que aquela pessoa tem pra dizer, elogiar, aprender. Isso é super importante pra você conseguir começar a sua rede de contatos. Uma segunda dica importante é ir em palestras e sempre perguntar. Falar com o palestrante na saída. Se você é daqueles que olha e fica assim, tipo, Ih, tá lá, ó, puxa saco. Olha lá, esquisito. Reveja os seus conceitos. Uma vez, eu dei uma palestra na Campus Party pra mais de 400 pessoas. Eu me preparei pra aquele momento. Eu tava muito feliz de estar ali. Então, no final, quando eu encerrei a minha fala, que as pessoas vieram falar comigo, foi um super momento de troca. Foi uma oportunidade, assim, de receber o feedback das pessoas e conversar com elas, saber o que eu poderia ter falado diferente, quais foram as dicas que elas mais gostaram. Então, isso aproxima as pessoas. E depois desse momento, surgiram várias trocas muito legais a partir do evento. Por isso, não precisa ter vergonha ou achar um mico ou falar com o palestrante. Ele, com certeza, vai gostar e vai ser bom pra você também. Uma terceira coisa que eu faço e eu queria te contar é que, muitas vezes, eu escolho os meus cursos presenciais a partir das pessoas que eu gostaria de conhecer. E não só pelo conteúdo. Em 2019, eu fiz um curso de estudos de futuro lá na Casa Pirjão. Inclusive, esse livro aqui é lá do curso. Eu gostei tanto que virou até cenário aqui do canal. A troca desse curso foi tão rica que já faz mais de um ano que ele acabou e a gente continua se balando com muita frequência. Até happy hour virtual a gente já fez nesse tempo de quarentena. Então, eu conheci pessoas fora desse meu quadradinho publicitário e super valeu o investimento nesse curso. E agora, vem a dica mais surpreendente sobre networking. Essa dica não é minha, tá? Mas é uma história engraçada. Estudando mais sobre networking pra fazer esse vídeo, eu descobri que tem gente que usa o Tinder pra fazer contatos profissionais. A pessoa vai nos perfis e escolhe os matches pela profissão. E aí, começa a conversar, falar sobre carreira no Tinder. Eu recomendo que você faça isso? Não. Mas eu achei engraçado e eu resolvi te contar. Você já fez algum contato profissional inusitado? Então, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente se divertir junto. Porque eu adorei essa história. Eu achei sensacional. E se você gostou desse vídeo e quer que a gente faça esse primeiro networking juntos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu lanço. E até semana que vem com mais um assunto sobre carreira pra você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.